Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Há um assunto que tem sido muito falado no mundo das revistas ultimamente, as reações a um papel que Alia Libraim disse que nunca interpretaria. Esta declaração do famoso ator tornou-se tema de discussão entre as massas. Essa atitude de Alia Libraim tem gerado diversos comentários entre seus fãs. As reações ao papel declarado de Alia Libraim tiveram um grande impacto, especialmente nas redes sociais. Esta atitude de Alia Libraim parece contrariar as expectativas dos seus fãs. A rejeição do ator a um papel diferente em estilo de seus papéis anteriores surpreendeu muitos. As especulações abundam no mundo das revistas sobre o papel que Alia Libraim afirmou que nunca desempenharia. Uma dessas especulações é que o caráter do papel pôde prejudicar a imagem de Alia Libraim. No entanto, ainda não surgiram informações claras sobre esta questão. Essa atitude do famoso ator virou tema de discussão entre críticos e seguidores da revista. Enquanto alguns respeitam a decisão de Alia Libraim, outros defendem que o jogador deve ser flexível. Esta situação levou a opiniões diferentes em relação a Alia Libraim. Os comentários feitos sobre o papel que Alia Libraim afirmou que nunca interpretaria também poderiam impactar a carreira do ator. É curioso como esta atitude afetará os projetos futuros de Alia Libraim. Esta afirmação de Alia Libraim também criou alguns efeitos na indústria cinematográfica. Os proprietários do projeto poderão ter de reconsiderar os seus planos relativamente à rejeição deste papel por parte de Alia Libraim. Isso pode afetar o andamento do projeto. Ainda não está claro qual papel Alia Libraim afirmou que nunca desempenharia. No entanto, esta situação continua a despertar curiosidade. Espera-se que mais detalhes sobre a atitude deste jogador surjam. Essa atitude de Alia Libraim parece surpreender tanto seus torcedores quanto seus companheiros. Ainda não está claro se o ator entrará em uma nova era em sua carreira. Parece que os comentários feitos sobre o papel que Alia Libraim disse que nunca desempenhará continuarão a ser o assunto do mundo das revistas por muito tempo. Estamos aguardando ansiosamente para ver o impacto que essa decisão do ator terá em seus futuros projetos e carreira. Tchau.